Os botijões que chegam nas revendas acabam logo. Chegou 150 gás e acabou em mais ou menos uma hora, acabou tudo. Já tinha umas 100 entregas agendadas e o resto foi vendido tudo aqui na portaria. Segundo o Sindicato dos Comerciantes, menos de 10% das 3.500 revendas do Estado receberam o produto. Todos os gás que chegou, que foi mais para Coromino, para Indústria, hospital, não foi muito para revenda. O P13 ainda vai melhorar lá para quinta-feira que vai voltar normal. Por falta de gás, alguns bares e restaurantes fecharam as portas. Esse aqui até abriu, mas mudou o cardápio. Nós mudamos o lombo recheado, que é assado no forno, mudamos o frango, que é assado no forno também. E mais outros filézinhos, que é assado no forno. Tudo que era forno, teve que ir para a panela. Já quem precisava cozinhar em casa, teve que bater perna para encontrar preço justo. 100 reais, se você quiser bem, se você não quiser, aí você vê, eu estou vindo lá do setor aeroporto para comprar aqui. Depois de três dias sem gás, finalmente a Aline conseguiu comprar um botijão. Procuramos ontem o dia inteiro, distribuidora fechada por conta do feriado, e onde encontrava não tinha.